Estamos de volta com o TCM Notícia e o Apodi Futsal conquistou uma classificação histórica para a semifinal da Copa do Brasil da categoria. Foi um jogo de superação, né? Porque a gente começou perdendo atrás do placar, perdendo o primeiro jogo e a gente foi lá buscar, buscou o resultado que foi também o mesmo daqui e conseguiu ganhar na prorrogação de 1 a 0 e a gente saiu com a vitória. A gente vai pegar o Brasília Futsal, um time que joga a Liga Nacional, o Campeonato Brasileiro do nosso país. Um time com investimento muito diferente do nosso, mas que vamos continuar aí na busca de chegar a essa final que a gente chega nessa final e a gente já vai conseguir uma vaga na Supercopa, uma competição que dá a vaga Libertadores. Estamos muito felizes em Apodi estar vendo esse momento, Apodi conectou realmente toda a população. A gente vê a população engajada, a gente vê idosos, a gente vê crianças, todos conectados com a equipe, assistindo os jogos. É muito bom a gente ir lá em Moita Bonita e depois que terminou o jogo, a gente vai dar para o WhatsApp muitas mensagens. O Instagram do time realmente bombando e a gente fica muito feliz com isso, porque além de estar levando o nome de Apodi para o Brasil inteiro, a gente está conectando as pessoas de Apodi e região. O pessoal está gostando da equipe, está se engajando e esse foi o nosso propósito desde o início. Conectar pessoas dentro da equipe, dentro do esporte, para que a gente possa avançar.